Oi, no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês as compras de tecido que eu fiz aqui para o ateliê esse mês e elas chegaram hoje, olha, muita coisa e eu vou abrir aqui tudo junto com vocês E aí Bom, esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse formato e se vocês acharem interessante, vocês comentem aqui embaixo que eu vou fazer todas as vezes que eu receber produtos novos, aviamentos novos, lançamentos, enfim tudo que é para a parte de desenvolvimento de produto aqui do ateliê Então eu vou mostrar aqui para vocês as coleções que eu comprei e os tecidos para que vão funcionar aqui no ateliê Bom, um dos tecidos que a gente comprou é essa renda Elas estão fechadas, eu coloquei para vocês aqui, abri tudo aqui na parte da sala de prova E ela é uma renda, ó, que tem um pouco mais de cobertura, tá? A gente chama essa renda de renda plana, porque ela não é aquela renda de aplicação, então ela não dá recorte Então eu comprei desta cor, ela tem desenhos também diferentes Comprei a preta, tá vendo? E o que é mais legal dela é que ela tem barrado É muito difícil ter renda plana com um barrado Normalmente ele acaba sem acabamento, né? Ele acaba, ele finaliza sem esse detalhe aqui, ó Então veio nesse coral, veio nesse preto, veio nesse verde, veio nesse azul Que é um azul noite e veio nesse branco aqui de baixo Tá? E acho que veio aqui mais um, ó Que é um royal Também tá fechadinho Ah tá, e tem mais um aqui que é o pink Olha que lindo Eu gosto muito dessa cor Ó, acho que ela fica bem feminina Então, esse daqui são essas rendas, né? Aí eu também trouxe essa renda Que é uma renda bordada que eu uso bastante aqui no ateliê, ó Ela tem um barrado bordado Olha que lindo E ela tem todas as aplicações já bordadas Tá? Normalmente, quando eu recebo peças assim Normalmente eu até trabalho com o bordado mais cheio em cima dela, tá? Aí comprei esses dois estampados Que eu fiquei apaixonada, tá vendo? Eu gosto muito de preto e branco E esse daqui é um tecido com uma mistura de estampa, tá vendo? Ele é uma cobra, mas ele tem uns efeitos de cores assim, ó Misturadas Então eu amo muito também essa mistura de cachecola super sofisticada Acho que não tá dando pra ver, né? Peraí que eu vou abrir aqui Olha que chique... Olha isso daqui Olha que chique é Então essa daqui é a parte dos estampados Bom, vou tentar mostrar pra vocês Assim, por partes Porque eu quero fazer e tô fazendo com a câmera do vlog Então é uma coisa que tem mais dificuldade Bom, esse daqui, ó São os tecidos... É, as rendas, né? Então eu trouxe as brancas Que é pra parte de confecção de noiva, tá vendo? Dois tons Duas estampas na realidade, né? Trouxe uma dourada também, ó Que... muito linda Vai entrar bem forte agora Trouxe também, voltando ali na pegada do pink Olha que detalhe maravilhoso E essas daqui são... A gente chama de rendas rústicas Tá vendo que elas são um pouquinho mais... Sotachi diferente Tem um brilho diferente, ó Então ela tem essa e a pretinha que tá escondida aqui embaixo Deixa eu puxar, vê se eu consigo Aqui, ó Olha que linda E aqui tem outras cores ali também, ó Que eu vou abrir com vocês Mais preta Tá vendo? Aqui tem mais... Preta Uma azul E uma... uma marçal Aqui, ó Olha que linda Gente, eu amo detalhes assim, ó Pra bordar é maravilhoso Pra dar recorte é maravilhoso Mas essas peças aqui Eu trouxe realmente pra... Pra fazer bordado Ou peça inteira Deixa eu virar aqui pra mim agora Bom, o que que tem mais aqui? Eu vou mostrando aqui pra vocês Não acho que vai ficar mais fácil Porque olha a bagunça que ficou, ó Tem tecido ali Tem tecido... deixa eu dar um zoom aqui, ó Tem tecido ali, tem tecido lá Tem tecido aqui no chão Que são os que estão embalados Tá vendo, ó Pra gente fazer também a conferência Esse daqui são os tafetas índias A gente traz bastante Desse daqui em rolos pequenos Porque a gente gosta de ter um pouquinho mais de exclusividade Nos tecidos Então, quem é cliente da loja Ou conhece a produção Sabe que a gente compra Cores limitadas E quantidades pequenas Pra que realmente manter a exclusividade Como a gente tá numa cidade, né Que não é muito grande Embora a gente venda também Pra outras lojas no atacado Então a gente mesmo assim consegue Ter uma variedade de cores E uma... E uma quantidade limitada Esse daqui é um tecido maravilhoso Mostrar pra vocês Ele é um algodão com poliéster Ele tem uma... Uma... Sedosidade Um caimento, gente Muito leve Muito delicado Eu consegui trazer em duas cores E... Também ele vai funcionar Como base dos vestidos Porque eu só uso tecido Eu não uso forro Pra... Pra base de vestidos Ou se não Pra fazer as peças É... Principais também Aqui tem os tecidos, né Que são aqueles que eu... Eu falo pra todo mundo Que são os... Ai... Que são os alures Que são os tecidos mais leves Que a gente tem um pouco mais de fluidez E esse daqui eu trouxe Que é tipo um crepe georgette Que tá com um pouquinho menos transparência, ó Mas tá bem fluido E aí eu trouxe duas cores de reposição É... Desse tecido aqui eu não tenho É a cor que é reposição Do tecido mais leve Que é o alure E esse daí é o crepe georgette Aqui eu tenho os retins, tá Que são tecidos de... Que eu uso pra base de forro Mas eles... É... Também tem... Tem empresa que usa ele como tecido principal Aqui eu tenho Aquele mesmo que eu mostrei pra vocês Aqui também nessa cor Mais levinho Ele é maravilhoso Não sei se dá pra... Pra ver o toque aqui, ó Ó Muito maravilhoso Aqui tem duas malhas Que a gente recebeu também De outro fornecedor É... Quem conhece a empresa Sabe que eu uso bastante base em malha Porque eu gosto Acho que modela Acho que fica maravilhoso E aqui eu tenho... Ah Aqui é legal Peraí que eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Ó Esse daqui é um tule Tá vendo, ó A gente fala que ele tem dupla torção Ó É bem fininho E eu trouxe também Nessa cor aqui, ó É um... Desenvolvimento novo Então, é... Eu trouxe esses tecidos aqui Pra testá-los Deixa eu virar agora E... Então o que que acontece? A gente recebe Faz, né... Deixa eu sentar aqui Vocês tão vendo que eu tô sentando lá pelo espelho, né? Então como é que acontece agora? A gente faz o recebimento desse tecido, né? A transportadora deixa ele aqui A gente faz agora a conferência Via nota Pra ver se veio tudo certinho Se os preços vieram certo Que é também uma preocupação que eu tenho É... Embora eu tenha fornecedores, assim De muitos e muitos anos, realmente Mas a gente faz realmente a conferência com a nota É... E a gente, é... Depois sobe com esses produtos aqui E encaixa no estoque Faz o recebimento Faz as amostras E sobe pro estoque Porque é a partir dali Que a gente vai trabalhar Com o desenvolvimento dos produtos É... A maioria das coisas que eu mostrei pra vocês aqui São já da coleção nova E... Quando eu falo coleção nova A Fartingalha, ela trabalha com coleções entrando É... Sempre, né? Toda semana tem produto novo Toda semana tem produto novo entrando na loja Toda semana tem produto novo Pros nossos clientes de revendas exclusivas Que são as lojas que vêm nosso produto em outras cidades Então quando a gente fala em coleção A gente fala, assim, num processo de desenvolvimento, né? Então chega o tecido hoje Ele começa já a ser desenvolvido Eu trabalho num processo um pouco diferente É... Eu não trabalho com um desenho que eu crio E depois eu procuro o tecido Eu faço o contrário Eu acho o tecido Me apaixono por ele É... Quando não vem agarrado com ele Trago ele embora agarrado Porque às vezes eu tenho medo de acabar Mas... Eu trago o tecido E em cima do tecido Ele me inspira Ele que vai dizer pra mim É... O que que eu vou criar em cima dele Se vai ter manga Se vai ter recorte Se vai ter uma saia inteira Se não vai ter É... Com relação à estrutura da peça, né? Porque a estrutura da peça Ela tem que receber um tecido Que se adeque a ela Com relação à estrutura da modelagem, né? Também o recorte Se vai comportar Se a costura vai ficar bonita Então, é... Realmente eu me inspiro com ele Esse momento de eu receber tecido É um dos momentos que eu mais amo Porque... É realmente aquele momento Que você começa a partir lá Pra parte criativa, né? Que você começa a pensar A entender, né? O que que aquilo ali vai se transformar É... Eu resolvi fazer esse vídeo Pra dividir com vocês um pouco Eu acho que quem ama tecido Quem ama desenvolvimento de produto Quem ama modelagem Quem ama criação Quem ama moda, enfim Vai adorar realmente assistir esse vídeo Porque... Ele divide com vocês Esse momento do recebimento, né? Da matéria-prima Que é da onde vai realmente virar O produto final Aí que vocês vão poder ver E encontrar nas redes sociais, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, dá um like pra mim Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Que vai informar pra vocês Quando tiver vídeo novo no canal Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho